1º Reis Capítulo 9 Depois que Salomão acabou de construir o templo e o palácio real e tudo mais que havia planejado. Construir O Senhor Deus apareceu outra vez a ele, como havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse, Beu ouvi a sua oração e o pedido que você fez na minha presença. Declarei Santo este templo, que você construiu como o lugar onde serei adorado para sempre. Eu o tomarei. Conta dele e sempre o protegerei. Se você me servir com um coração sincero e honesto como Davi, o seu pai, serviu-lhe, se obedecer às minhas leis e ordens e fizer tudo o que eu mandar. Então eu cumprirei a promessa que fiz a Davi, o seu pai, quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos descendentes dele. Mas, se você ou os seus descendentes deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que eu lhes dei e se adorarem e servirem outros deuses. Então eu arrancarei Israel, o meu povo, da terra que lhe dei. E também abandonarei este templo que separei para ser o lugar onde devo ser adorado. Aí todos os povos vão desprezar e zombar de Israel. Este templo virará um monte de ruínas, e todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e espantados e perguntarão, por que foi que Deus fez isto com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os antepassados deles do Egito. Eles seguiram outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Foi por isso que o Senhor fez com que toda esta desgraça caísse sobre eles. Salomão levou vinte anos para construir o templo e o seu palácio. O rei Irão, da cidade de Tiro, havia fornecido a ele toda a madeira de cedro e de pinho e todo ouro que ele precisou para esse trabalho. Depois que terminaram as obras, Salomão deu a Irão vinte cidades na região da Galileia. Irão foi vê-las e não gostou delas. Aí disse a Salomão, então são estas as cidades que você me deu, meu irmão? Por isso, aquela região é chamada até hoje de Cabu. Irão havia mandado para Salomão mais de quatro mil quilos de ouro. O rei Salomão usou trabalhadores forçados para construir o templo e o seu próprio palácio, para aterrar o lado leste da cidade e para construir as muralhas de Jerusalém. Também usou esses trabalhadores para reconstruir as cidades de Razor, Migido e Gezer. Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado a cidade de Gezer, matando os seus moradores, que eram cananeus, e pondo fogo na cidade. Depois o rei do Egito tinha dado Gezer como presente de casamento à sua filha quando ela casou com Salomão. E Salomão reconstruiu a cidade. Usando os seus trabalhadores forçados, Salomão também reconstruiu Bet-horon de baixo Baalat-Tadmor, no deserto de Judá. Ainda reconstruiu as cidades onde armazenava mantimentos, as cidades onde ficavam os seus cavalos e carros de guerra e tudo mais que ele quis construir em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Para esse trabalho forçado, Salomão usou os descendentes do povo de Canaã que os israelitas não haviam matado quando conquistaram o seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam Amorreus, Eteus, Perizeus, Eveus e Jebuzeus. E os descendentes deles continuam escravos. Até hoje, nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviram como soldados, oficiais, comandantes, capitães de carros de guerra e cavaleiros. 550 oficiais estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão aterrou o lado leste da cidade depois que a sua esposa, a filha do rei do Egito, se mudou da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela. Três vezes por ano Salomão oferecia sacrifícios a serem queimados e ofertas de paz no altar que ele havia construído para Deus, o Senhor. Ele também queimava incenso ao Senhor. E assim, Salomão terminou a construção do templo. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Esion-Geber, que fica perto de Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irão mandou alguns marinheiros competentes da sua frota de navios para navegarem junto com os homens de Salomão. Eles foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 14 mil quilos de ouro. Hebreus. Capítulo 4 Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado, deixando assim de receber esse descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem porque, quando a ouviram, não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como Ele mesmo disse. Eu fiquei irado e fiz este juramento, deles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele disse isso, embora o seu trabalho já estivesse terminado desde o tempo em que havia criado. Que havia criado o mundo. Pois a respeito do sétimo dia está escrito o seguinte em alguma parte das escrituras sagradas, e no sétimo dia Deus descansou de todo o trabalho que Ele havia feito. E o mesmo assunto é repetido, deles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. A prova disso é que Deus marca outro dia, chamado hoje. Ele falou disso, muitos anos depois. Por meio de Davi, no trecho das escrituras já citado, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não. Sejam teimosos. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro. Dia. Assim ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no sétimo dia. Por que quem receber o descanso que Deus prometeu vai descansar de todos os seus trabalhos, assim? Como Deus descansou dos trabalhos dEle. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo. Como aconteceu com aquelas pessoas, por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus. O Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós. Mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Jeremias Capítulo 9 Eu gostaria que a minha cabeça fosse como um poço de água e que os meus olhos fossem como uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pela minha gente que foi morta. Eu gostaria de ter um lugar para ficar no deserto, onde pudesse estar longe do meu povo. Todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade, e não a verdade. O Senhor Deus diz O meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim. Cada um precisa estar prevenido contra o seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão. Por que todo irmão é tão falso como Jacó? Todos andam caluniando os seus amigos. Todos eles enganam os seus conhecidos, e ninguém fala a verdade. Eles ensinaram a sua língua a mentir, pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Fazem uma violência atrás da outra e tapeação em cima de tapeação. Deus diz que este povo não quer aceitá-lo. Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz, e vou purificar o meu povo como se faz com o metal, e eu o farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal, se o que é que eu posso fazer com ele? A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras Amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma armadilha para ele. Será que eu não devo castigá-los por causa dessas coisas? Não devo me vingar de uma nação como Esta? Eu, o Senhor, estou falando. Eu, Jeremias, disse, e vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar porque as pastagens estão secas, e ninguém passa por elas. Não se ouve mais o mugido do gado, as aves e os animais. Selvagens fugiram e foram embora. Deus disse, vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos. E as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Eu perguntei, vós, Senhor Deus, por que a nossa terra está em ruínas? Por que está seca como um deserto, tão seca, que ninguém passa por ela? Quem é bastante inteligente para entender isso? Será que explicaste essas coisas a alguém, para que essa pessoa possa explicar aos outros? E o Senhor respondeu, e isso aconteceu porque o meu povo abandonou os ensinamentos que eu lhe dei. Eles não me obedeceram, nem fizeram o que mandei. Pelo contrário, foram teimosos e adoraram as imagens do Deus Baal, como os pais deles ensinaram. Agora, escute o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou fazer. Darei-a ao meu Povo, plantas amargas para comer e água envenenada para beber. Espalharei o meu povo pelo meio de nações que nem eles nem os seus antepassados sabiam que existiam. Mandarei exércitos contra o meu povo, até que seja completamente destruído. O Senhor Todo-Poderoso disse, vá atenção. Chamem mulheres que são pagas para chorar. Mulheres que saibam cantar músicas tristes. O povo disse, em que elas venham depressa e cantem uma canção triste para nós para que os nossos olhos se encham de lágrimas e fiquem molhados de tanto chorar. Ouçam o povo de Sião chorando e dizendo, estamos perdidos. Estamos muito envergonhados. As Nossas casas foram derrubadas, e temos de deixar a nossa terra. Eu disse, mulheres, ouçam o que o Senhor Deus disse e deem atenção às suas palavras. Ensinem as suas filhas a chorar, ensinem as suas amigas a cantar canções tristes. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou nos nossos palácios. Acabou com as crianças nas ruas e com os moços nas praças dos mercados. Os corpos dos mortos cairão, serão como esterco espalhado nos campos, como espigas cortadas e caídas das mãos dos que fazem a colheita, espigas que ninguém recolhe. Isso é o que Deus me mandou dizer. O Senhor disse, do sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte, da sua força. Nem o rico, da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou o Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor disse ainda, lhe está chegando o tempo em que vou castigar o povo do Egito. De Judá, de Edom, de Amon, de Moab e todos os que vivem no deserto e costumam cortar o cabelo bem curto. Todos esses povos são circuncidados, mas não têm guardado a aliança, que foi selada pela circuncisão. Todos esses povos e todo o povo de Israel não têm guardado a aliança que fizeram comigo.